O altar principal do templo de Angkor Wat, vestígios de uma civilização. A mão até treme de emoção, claro, e também por essa subida árdua. Em todos eles nós vimos brasileiros. Aqui, pela primeira vez, talvez pela dificuldade de chegar, nós não encontramos até o momento com nenhum brasileiro. Mas nós vamos continuar tentando. Incrível! Nunca vi nada parecido a Segura Turista Sueca. Com uma decoração riquíssima, Angkor Wat exibe mais de 3 mil esculturas de ninfas celestiais, chamadas ápsaras. Pergunto a esses turistas dinamarqueses que visitam Angkor pela primeira vez o que é que estão achando. É fantástico, apressa-se ela em dizer, porque é gigantesco, é enorme. E a história do lugar é muito importante, completa ele. Gostamos de visitar lugares que têm importância histórica, como este aqui. Já passamos pela Rússia, Moscou, China, a Casa Branca e Washington, tudo para ver onde a história aconteceu. Então mandem um olá para o Brasil, sugiro. Adeus Brasil, vocês são os melhores jogadores de futebol do mundo, completa ele, que já esteve no Brasil, sabe por quê? O filho deles casou com uma carioca. História? Não, é a pura verdade. Mas verdade mesmo é que não há lugar sem brasileiros. Olha aí a Marta, que há 18 anos trocou a calorosa Paraíba pela gelada Suíça. E aí Marta, o que você está achando? Tudo muito lindo, muito mágico. Qual é a sensação que você sai daqui? Felicidade. Por quê? Porque é místico, porque arrepia de emoção. A cerca de um quilômetro de distância de Angkor Wat esconde-se um dos templos que mantém sua condição mais original. Tapron talvez seja o mais misterioso templo do complexo de Angkor e foi construído originalmente para ser um monastério budista. No seu auge chegaram a viver aqui mais de 80 mil pessoas. Aqui parece que a natureza tomou o templo de volta para si. Raízes gigantes envolvem pedras seculares. O casal de Hong Kong está impressionado. Não temos nada nem de longe parecido lá em nosso país, afirma. E por falar em país, olha eles aí de novo. Brasileiríssimos, eles definem bem o sentimento coletivo. Não pertence só ao Cambod, não pertence ao mundo inteiro. Os arqueólogos devem ficar enlouquecidos com esse patrimônio todo que resgata a nossa história de antes de Cristo e depois de Cristo, desde o século IX até de antes. É muito bacana e muito emocionante. E por que vocês escolheram aqui para vir conhecer? Por causa desse Sambria. É um tempo famoso e nós escutamos sobre ele, estudamos sobre ele e resolvemos conhecer. E a Mônica é professor de história. E o que você pode testemunhar da história que você está vendo no local? É fantástico, é mais do que a gente esperava. É muito bacana e a gente encontra também várias culturas diferentes aí também. E ver os nativos aqui também, isso é muito bacana. O que vocês estão achando dos preços daqui se comparados com o Brasil? Tivemos na Tailândia, agora viemos aqui para o Camboja. De forma geral, os preços são bem mais acessíveis que no Brasil. Quer dizer, o Brasil está muito caro, né? Para o turismo internacional, sim. Fora a segurança aqui que a gente tem, que a gente não tem no Brasil. Detalhe, caso fique apenas dois ou três dias, troque o mínimo necessário em dinheiro local. Todo mundo aceita dólares e parece que até ficam meio decepcionados quando você paga em dinheiro deles. Cartão de crédito somente nos bons restaurantes e hotéis. E só. O resto é cash, dinheiro vivo. Mas relaxe, é tudo cem vezes mais barato que o Brasil. Um grande exemplo vindo de um pequeno país. Uma nação hospitaleira, misteriosa, acolhedora. Mas que traz na alma e no corpo os reflexos das guerras que deixaram, nas minas terrestres existentes até hoje, uma herança perpétua. e aí Abrí created and Edward Obrigado.